Hoje de manhã Após acordar de sonhos mesclados De moralismo e satanismo Eis que me deparo e sou abatido Por essa versão maravilhosa Te liniquei Para desapego Te liniquei Para desapego Esta canção Sempre volta A tona pra mim Uma espécie De tristeza bonita Harmônica E livre Uma via com a tristeza real Da incompreensão E até mesmo do egoísmo Da incompreensão E até mesmo do egoísmo Egoísmo Esse tão importante Pra mim Quanto aquilo Que oscila Entre a insensatez E a loucura Da alienação E da entrega No viver E no conviver No viver E no conviver No viver E no conviver E no conviver Com liniquei E com desapego Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E no conviver No conviver Com os seus amigos No conviver Com os seus colegas No conviver Com os seus familiares No conviver No Facebook No conviver Em Pomerode Com o linique Com o desapego A incompreensão E o egoísmo No viver E no conviver No viver E no conviver analyse E no conviver So computer l ama com o desapego Então, que se desenvolve